Pagamento do subsídio que o governo oferece para a população tomada e Timor-Leste, mas a comunidade de Balon descontente também está na lista de pagamento. Também a comunidade russa autoridade local no Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, inclui o Ministério Estatal, que explica a Loloz, com a chefe de família Umacain, que é o Ida Limanelurecinen e a Suku Ukuluhun. A aldeia Tanemutu não tem a lista de pagamento, mas que antes a autoridade local recolhe uma ficha família. A aldeia Tanemutu não tem a lista de pagamento, mas não tem a lista de pagamento e a etapa da Rússia. Não me diga que a aldeia Tanemutu não tem a lista de pagamento, mas a aldeia Tanemutu não tem a lista de pagamento. Também o problema refere e resolve ou não, não tem a lista de pagamento e a etapa da Rússia. Não tem a lista de pagamento, mas não tem a lista de pagamento e a etapa da Rússia. A autoridade local resolve ou não tem a lista de pagamento para a chefe de família Iracné e até empobada. Não tem a lista de pagamento, mas não tem a lista de pagamento e a etapa da Rússia. Batemozia Tocobaro, Jedesas e Grã estão na descrição da Aldeia Antemutu mundet 33, Daiane de Zé Muitas ainda tem a lista de pagamento que aumentam na Capital Municipal de Estados Unidos da Rússia. Gar喔, b Tiago e Dulce, hoje em dia. Obrigado.